Os benefícios da natação têm garantido independência e saúde para as crianças, ainda mais quando participam de um festival para testar as habilidades. Meninas e meninos se posicionam para cair na água e nadarem na piscina. O objetivo do evento de natação é colocar os praticantes da modalidade a vivenciarem o clima de disputa e receber dos familiares o apoio e o incentivo. Lucas Gusmão prestigiou o sobrinho Gabriel. Esse evento aqui é muito bom porque é uma coisa que a gente não tinha na cidade e que Paulinha aqui desenvolveu com natação, essas coisas. E aí é um desenvolvimento bom para adolescentes e crianças competirem, saber competirem. E o desenvolvimento também, né, de questão de desenvolvimento de adolescentes e crianças. Agradeço pelo meu pai, Roberto Túlio, pela minha mãe, Josina Bandeira, pela minha irmã, Carolina, que esteve presente aqui. Pelo meu sobrinho, meu tio, Lucas Gusmão. Estou muito feliz. O festival aconteceu no sábado à tarde e muito mais que competição foi a diversão. Claro que os pais e familiares das crianças participantes torciam muito para seus filhos e parentes. Independente do pódio, o mais gratificante era a vontade de mostrar aos pequenos que cuidar da saúde e do corpo vale a pena. Orgulho para a família de Éder Guilherme, de 10 anos, que nadou forte, venceu e ganhou sua medalha. Foi simples, né, já tinha treinado bastante, só foi nadar o mais rápido possível e ganhei em primeiro lugar. Muito orgulhoso de mim. Nós colocamos Éder Guilherme na aula de natação, né, com o objetivo, é claro, de ele aprender a nadar e também com o objetivo de que ele tivesse uma atividade física rotineira, né, mas com o decorrer do tempo aí ele tem demonstrado bastante comprometimento e é o terceiro primeiro colocado, né, terceira vez que ele ganha como primeiro colocado, uma vez como segundo. Isso é muito bom para ele. Gostaria também de parabenizar aí aos organizadores, né, que têm incentivado o esporte, a natação aí para as nossas crianças. O festival sempre é muito bem organizado. Conta com profissionais qualificados, onde a finalidade maior é inserir toda essa turma a uma vida saudável. O idealizador Paulo Renato Marinho conta que a cada ano o número de participantes aumenta. Foi um sucesso absoluto. Tivemos esse ano um recorde de inscrições e com certeza no ano que vem teremos aí o sexto festival com mais recorde de público. Só temos que agradecer a todos. Parabéns a todos os organizadores.